Ações para melhorar a infraestrutura em territórios rurais e de cidadania no país vão ser selecionadas por um chamamento público do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os recursos são destinados para obras de infraestrutura em produção, beneficiamento, armazenamento, transporte e comercialização de produtos da agricultura familiar. As propostas podem ser encaminhadas por organizações sem fins lucrativos até o dia 8 de outubro por meio do portal do Governo Federal para convênios na internet. De Brasília, Carolina Rocha.